Natural de Campo Mourão, Luiz Fernando foi apresentado como novo reforço do Pato Futsal. O jogador chega para suprir carências do elenco patobranquense. Para o atleta de 25 anos, um grande desafio. Ele recebeu a camisa de número 20 do Pato Futsal. A expectativa é a melhor possível. É um clube grande, bicampeão da Liga Nacional, atual campeão do Paranaense. Acho que não tem motivação melhor do que você deixar uma camiseta tão grande de um clube conhecido nacionalmente e até mundialmente. Estou muito feliz com essa oportunidade. Agradeço o Sinoy, Betinho, toda a diretoria, a comissão técnica pela confiança no meu trabalho. Realmente estou muito feliz de estar vestindo essa camiseta. Já atuou como adversário, mas não esconde a expectativa de agora defender a equipe. Olha, já realmente joguei, como eu jogava no Campo Mourão, joguei várias vezes aqui no Olivalavar da Contra. É muito difícil, a pressão da torcida é muito grande. E agora ter isso a favor é muito bom. Realmente a torcida não tem palavras, é fantástica, apoia a equipe do início ao fim da partida. Realmente é um combustível a mais. A direção comentou também o momento do time. Na segunda-feira teve a saída de dois atletas, os Alas G e Everton. Pela limitação financeira, a alternativa foi mexer peças pontuais no elenco do Pato. Não temos ainda a janela aberta, que aí tem várias opções no mercado estrangeiro, principalmente europeu e asiático. Porém, duas coisas têm que dar certo. Primeiro tem que caber no nosso bolso. E segundo, o jogador tem que agradar o treinador, o estilo. Senão não adianta trazer o atleta que o treinador não quer. E esse ano eu gostaria muito de conseguir fazer uma gestão onde quem escolhe o jogador é o treinador e o gerente de futsal. Ou seja, a comissão técnica que monta o time. O novo contratado já estava atuando e só depende de questões burocráticas para estrear. Só mesmo a questão de entrosamento, jogada, padrão de jogo. Mas aí a gente vai pegando conforme vai acontecendo os treinamentos. Só mesmo a questão da transferência, que eles já estão resolvendo. Creio que vou estar para sábado. O Pato deve confirmar ainda mais um reforço até o final de semana. O time tem na agenda o jogo no sábado, fora de casa, contra o Praia Clube pela Liga Nacional.